Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre Guerra Frida. Após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Essas potências eram governadas sob sistemas sociais e econômicos opostos, o capitalismo e o socialismo. A divergência entre os Estados Unidos e a União Soviética foi escancarada ao mundo em um discurso realizado em 1947 pelo então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em que ele pediu o aumento na liberação de verbas para que o país barrasse o avanço do socialismo pelo mundo. E assim, auxiliando financeiramente os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos colocaram esses países sob sua influência, dando início ao processo de bipolarização mundial, até mesmo porque a União Soviética não deixou barato e colocou a Europa Oriental sob a influência dela. Continuando o processo de bipolarização mundial, a Alemanha foi dividida em 1949 em dois países, a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, que era socialista. E mais, além do país ter sido dividido entre socialistas e capitalistas, Berlim, a capital da Alemanha, também foi dividida. Berlim, mesmo ficando no lado da Alemanha sob influência da União Soviética, foi dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, sendo construído o Muro de Berlim em 1961 pelos socialistas. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Nesse cenário, a corrida espacial foi um marco na disputa entre os blocos capitalista e socialista. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite e a enviar uma pessoa ao espaço, enquanto os estadunidenses organizaram a primeira expedição tripulada a aterrissar na Lua. A corrida espacial tinha finalidade científica e fazia parte da competição pelo desenvolvimento de tecnologia militar. Mas, sobretudo, era uma maneira de cada bloco fazer propaganda de suas conquistas tecnológicas e de seu modo de vida. Além da corrida espacial, durante a Guerra Fria ocorreu a chamada corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética esforçavam-se em produzir bombas nucleares com poder de destruição cada vez maior, gerando preocupação em todo o mundo. Acreditava-se que o ataque de um dos lados desencadearia uma guerra total que poderia pôr em risco a própria existência humana. Por esse motivo, as duas superpotências tentavam ao máximo manter os conflitos longe de seus territórios. Assim, não houve uma guerra ou conflito direto entre as duas superpotências. E foi justamente por isso que essa disputa entre os Estados Unidos e a URSS recebeu o nome de Guerra Fria. Professora Cássia, quais foram os conflitos indiretos em que os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram durante a Guerra Fria? Podemos destacar a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba, que foi o momento de maior tensão da Guerra Fria, e também a Guerra do Afeganistão. Mas, afinal, como terminou esse conflito? Já que se as duas superpotências se enfrentassem diretamente, não haveria vencedor. A União Soviética entrou em crise devido aos pesados investimentos na indústria espacial e de armamento, os quais ocorreram em prejuízo de outros setores da economia. Além disso, a ajuda financeira a outros países socialistas acarretou grandes gastos ao Tesouro Público. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o governo soviético. Com a intenção de tirar o país da crise, ele iniciou um processo de reestruturação econômica, chamado de perestroika, e de abertura política e transparência das ações do Estado, chamado de glasnost. Com a perestroika e com a glasnost, Gorbachev pretendia menos burocracia na economia, fim da censura, corte dos gastos militares, mais autonomia para as repúblicas satélites. Entre as ações empreendidas por iniciativa do líder soviético, destacaram-se os acordos entre os blocos socialista e capitalista para a diminuição do arsenal nuclear. Esses acordos acalmaram um pouco a tensão política no mundo. Professor, então quer dizer que as medidas adotadas por Gorbachev tiveram bons resultados? Para reestruturar a URSS, não. Na verdade, a perestroika e a glasnost, ao favorecerem a abertura da União Soviética e sua aproximação do ocidente capitalista, aprofundaram a crise econômica e deixaram o regime soviético ainda mais vulnerável. O colapso se instaurou. Com a União Soviética não podendo dar conta nem dela própria, a Guerra Fria estava chegando ao fim. Você lembra do Muro de Berlim, maior símbolo do conflito? Foi derrubado em 1989. A Alemanha se reunificou em 1990. E por último, a URSS se desintegrou em 1991, dando fim ao período da história que ficou conhecido como Guerra Fria. Então é isso, pessoal. Eu espero ter colaborado. Até breve. Tchau. Tchau.